E aí galera, Grunelopendor aqui de vídeo novo no canal, vamos abrir packs porque tem evento novo no Fifinha 19 E qual vai ser o evento? Ah é, beleza, a EA por incrível que pareça não colocou aqui as cartas Mas, temos essa seleção da semana aí com chance de tirar o menino Pogba Temos o Ontuot, temos as atualizações de inverno E de quebra, vamos ver se meu externo já atualizou, meu externo vai atualizar? Sei lá, provavelmente Mas enfim, enfim, enfim não, enfim não existe Eu acho, acredito, que já está tendo aí as cartas de alguns jogadores como o Anri 94 Sim, já tem Que são as Prime Moments A Icon Prime Moments Vamos ver se já tem alguém aqui Tem DME novo Hiker Melhoria de ídolo básico, boa Melhoria 81 a 86 Melhoria Premier League 81+, Vamos ver o que mais tem Tem DME novo de Icon, será? Não tem DME novo de Icon, mas tem esse daqui de ídolo básico Vamos ver o que pede Pede classificação 84, 85 e 86 Deve dar quase Deve dar quase, não, dá mais de 300 mil Dá quase 400 mil Eu não acho que vale muito a pena Mas vamos ao que interessa, vamos abrir pack aqui Pacote ouro, primeiro pacote Vamos ver se vai brilhar Não brilhou Primeiro pack já começou mal Masiello 79 da Atalanta Mário Soares, Arslan, Bradley, Rincon, Onazi e a uniforme do Shakar do Slack Próximo pack Pacote ouro prêmio Não brilhou mais uma vez O que que é? ME argentino? Nossa, uma correia Estou torcendo aqui para jogadores da liga espanhola Para terminar o DME do... E tentar pegar ou aspas ou casemiro Vamos seguir aqui Eu tenho esses pacotes todos aí Tem até maga pacote raro no meio Pacote jogadores raros Pacote ouro raro Pacote ouro prime Lá vai, vamos pacote ouro prêmio de jogadores Aí depois o pacote ouro raro É, vai na cima Até agora nenhum brilhou atacante Com a glarela 85 de finalização Para uma carta 80 É bastante coisa Mendy, Havertz Opa São jogadores que estão com bom valor São esses aqui do... By Leverkusen Ok Vamos para o próximo Vamos indo, vamos indo aqui Porque o bagulho é que vai ser frenético Mais um pacote ouro prêmio de jogadores Mais um pacote ouro prêmio de jogadores Nada de novo Nem plaqueta desceu Zagueiro italiano Rogani O lamela O lamela valeu alguma coisa, hein Ah, não tá valendo nada mais Pena Marcos Lorenti Boa Rooney Brozovic E vamos seguindo aqui Não tá vindo o jogador da... Ah não, veio sim Veio dois jogadores da Liga Espanha Vem o Hanhel Pacote ouro prime São os últimos, hein Pacote ouro pequeno de jogadores Vamos de mega pacote? Não, vamos pacote... Ouro raro Vamos, 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 vamos Não, 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 não Triste, hein Opa Plaqueta Italiano MC do Chelsea Jardim Vamos ver o que mais veio Danilo Pereira Dembeleza A pata Preparo físico Uniforme do Milan Eu acho Que baseado no que eu estiver tirando Talvez eu faça o DME do... De Icon Vamos de mega pacote Vamos de mega pacote O primeiro não veio nada Plaqueta Plaqueta? Não, sem plaqueta Inglês, goleiro Nossa, hitam Hope Também os dois são ingleses Tem o mesmo over e jogam no Burnley Abraham Forrest Hernandes Manu Garcia Amadu Vê o que mais Nada Aqui em fim Colas E um manager Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Porque Eu quero tirar alguma coisa Mas está difícil Vamos de mega pacote De novo Não brilhou Plaqueta pelo menos Tem plaqueta Espanhol MD Do Betis Joaquim Vamos ver o que mais Bakayoko Kiko Cacilha Reyes Rodrigues Zegger Preparo físico Arrodo Jardel Opa Esse daqui é o Inegociável Pacote de contratos Aqui Meu sonho era ter um pacote de contratos Tadich Fernandes Kobayashi E Uma bola da Nike Vamos para o próximo Vamos ver O próximo vai ser Pacote de contratos Deixa aí Que eu não vou abrir Para vocês Porque não vai ter nada Mega pacote Vamos ver Não brilhou de novo Plaqueta Brasileiro Atacante Jonas Menino Jonas Do Benfica Inegociável Valejo Valejo LA Galaxy Arnauto O maluco chamado Nakamba Esse daqui já Manda ali para a lista Chelsea Leeds Gente E outra bola E outra bola aqui E outra bola aqui da Nike Uma dessa aqui Tudo para a venda rápida E Vamos seguindo Porque queremos Pelo menos um brilho Pelo menos um Pacote ouro prime Pacote ouro prime Pequeno De jogadores Vamos pacote ouro prime Pequeno de jogadores E depois Vamos para o ouro prime Que acho que Os ouro raros São melhores Opa Plaqueta Espanhol Goleiro Acerro Não Pepe reina Aiei Hoje está difícil Serero Ex Ajax Pacote ouro prime De jogadores O pequeno ouro prime De jogadores Não brilhou de novo Nossa Uruguai é o 4 Quem mais veio aqui? Fabra Cornelio Shelby Ryan Gillette Potuc Monier Calabria Nossa Que pack Sensacional Pacote ouro prime De jogadores Mais uma vez Nossa Está difícil de brilhar um De novo o Coates Meu Deus Duas vezes seguida O Coates Maior zagueiro Da história Do Uruguai Só que não Jalara Augustin Jenner Será que eu já tirei Alguma carta Upgrade Aqui Nem vi Opa Brilho Brilho O que que é É branco Nossa Ontuot Belga Atacante É dele Batuai Batuai Nossa Esse brilho ali Pela cor branca Me enganou Da hora agora Vem junto Quem mais? Ninguém Um Batuai vale quanto? 60 mil coins 40 mil coins Beleza Veio inegociável Gabriel Paulista Que eu já devo ter É Que bom que é O meu negociável Borja Valero Mascherano Closterman E Ricardo Tá Desses o Closterman Não Mascherano Borja E o Gabriel Paulista Esses dois aqui pra lista de Quixel E o resto Manda pro clube Boa Pelo menos uma já brilhou então Pacote Ouro Prime De jogadores Mais uma vez São três desses Antes dos melhores Não brilhou dessa vez Plaqueta Argentino Ponta direita No Paris Saint Germain De Maria Angel de Maria Zahavi Wendel Opa Ah Que pena Aqui em 5th E NDIA NDIA eu acho que eu tenho Inegociável já Não Que bom Pacote Ouro Prime De jogadores Nada Infelizmente Pastore Vamos já pular aqui Agora resolveu passar Todo o voo daqui Passou moto Passou carro Passou carro voador Passou helicóptero Pastore Forest Wendel Ah mano é todo mundo assim mesmo Clark Aholou Caxia Robenvedzo Cuiate Radu Haluke Vai Vamos mais um Mais um Vamos seguindo Vamos seguindo Faltam seis Pelo menos mais um brilho Não brilhou Plaqueta Plaqueta Alemão Zagueiro Do Bayer Jonathan Tá Agora vamos ver Segurosson Pera o Segurosson Não era oitenta De over Sei lá Pra ser Pedro Ponzio Vamos pro próximo Pacote De jogadores Saros Pacote De jogadores Saros Eu nem vi se brilhou Não brilhou Nossa Francês Porta direita Dembélé Castil Nani Adriano Diuf Abdurrahman Não sei Se Algum Desses Teve Upgrade Vidra Diufo Vamos lá Pacote De jogadores Saros Novamente Não brilhou Aí é triste Polonês Zagueiro Glick Glick Vamos ver Quem mais Tocou E Cambi Dinei Bruma Rani Castil Simon Balanta Guarim Nossa Tá triste Tá triste Otero Vai Mega Pacote Raro Pelo Pelo menos Um brilho A mais Só mais Um brilho Não brilhou Aí já dá Já dá Até Aquele Desânimo Meia direita Marlos Quem mais Saiu junto Murillo Alessandrini Zemayli Diron Ristovski Ibarguen Zaha 4 mil 4 mil Moedas Marlos Ryan Esse maluco Aqui Escudo do Chile Emirates Stadium Informe do Hoffenheim Do Real Madrid Beleza Vai Último Pack A última Chance De vir Alguma Coisa Mega Pacote Raro Grilho É Carta Normal Costa Rica Keylor Navas Meu Deus Meu Deus Do céu Keylor Navas No pack Pelo menos É negociável Só aliviou Um pouco Veio ele Veio o William Shirley Belote Quem mais? Butlan Benedetto Ruscilon Ginkhek Pikzak Wagner Escudo do Barcelona Etihad Stadium Crystal Palace E o uniforme Do RB Leipzig É Não veio As grandes Coisas Que eu esperava Aqui Pacotes promocionais Tem alguma coisa? Pacote Prime Jogadores Da Premier League Que não é interessante De fazer De abrir No caso E eu já Estou sabendo Aqui Porque eu olhei Aqui no Twitter Da EA Que os DMS De liga Agora Tanto da Premier League Quanto da Segunda Divisão Tem um Terceiro Jogador Como Para você Poder Escolher Aqui ainda Não apareceu Por algum motivo Mas eles Mesmos Já anunciaram Que seria O Lanzini Que vem com 86 E o Leroy Fer Do Swansea Mas é isso aí galera Aqui É o Grilo Peludo Pedindo aquele like Adiciona os favoritos Se gostou muito Aqui é o Grilo Peludo Como de costume Desligando